Amiga, amigo ouvinte, paz e bem, que o amor de Deus nos acompanhe e sua graça nos sustente. Que o Espírito Santo ilumine nossa vida e guie todas as nossas ações, fazendo-nos fiéis discípulos. Veja o texto em Lucas, capítulo 4, versículo de 14 a 22. Jesus volta para Galileia com a força do Espírito Santo e sua fama se espalha por toda a região. Ele ensinava e era elogiado por todos. Foi a Nazaré, sua cidade, e em um dia de sábado vai à sinagoga. Levanta-se para ler e lhe dá um livro de Isaías. Ele o abre onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir, e os olhos de todos estavam fixos nele. Sim, todas as atenções estavam voltadas para Ele, porque Sua afirmação não trazia apenas a essência de Sua missão, mas revelava também Sua condição messiânica. Ele é o enviado do Pai para remir o mundo. Ele veio proclamar o ano jubilar, que é o ano da libertação, no qual todos podem recuperar Sua condição de Filhos de Deus. Ali na sinagoga, diante dos Seus mais próximos, incluindo familiares, parentes e amigos, Jesus oferece as primícias de Sua pregação e traça Seu projeto de vida, que só deverá estar concluído com Sua morte de cruz e Sua ressurreição gloriosa. Em toda esta longa sessão, que irá se prolongar até quase o final do capítulo 9, quando começa a viagem de Jesus a Jerusalém, Lucas faz um resumo das atividades apostólicas de Jesus, e Lucas dará uma especial ênfase à presença do poder do Espírito Santo na ação de Jesus. Há, por assim dizer, um resgate da ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Sua presença é constante na vida pública de Jesus. Ele é o verdadeiro protagonista que dá legitimidade às ações de Jesus. Ungido pelo Espírito, Jesus dá cumprimento às promessas do Pai. Na exortação apostólica, A Alegria do Evangelho, O Papa Francisco lembra que somos todos evangelizadores com o Espírito. Em Pentecortes, o Espírito faz os apóstolos saírem de si mesmos e infundem neles a força para anunciar o Evangelho com ousadia, em voz alta, em todo tempo e lugar. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de Deus, Papa Francisco. Bíblia Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Elivânia Santos. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Tempo maravilhoso. Deus do impossível. Tens o poder e o domínio em tuas mãos. Ouça agora o single Acima de Tudo, de Jô de Melo, nas plataformas digitais. E sinta que para Deus, nada é impossível. Tu és Senhor E acima de tudo estás Um lançamento Paulinas Comepe E acima de tudo estás. Tens o poder e o domínio em tuas mãos. Tens o poder e o domínio em tuas mãos.